Papai Noel Papai Noel Agora no Dia das Crianças Aqui no bairro Jardim da Fraternidade Zona Norte de Bragação Paulista Quando a minha produtora Elaine No meio do show Recebeu um bilhetinho É, recebeu um bilhetinho da mamãe Rosana Falando do filho Juan Pablo Que queria ganhar um presentinho Ele não ganhou Aí ele ficou doidói E hoje vamos fazer uma surpresa E vamos salvar Vamos curar o dodói do garoto Uau, que legal Oh, vamos curar o dodói do garoto Oh, Braguinha Muito bem, aproveitando também, né Braguinha? É Aproveitando, porque você tem televisão na sua casa? Olha, eu, graças a Deus eu tenho, né? A Braguinha tem, a mamãe tem Todos nós assistimos televisão E você tem, Fernando? Eu também tenho Você tem rádio? Tenho rádio, tenho rádio Você tem computador? Tenho computador Você tem MP3? Tenho MP3 Você tem DVD? Tenho DVD, graças a Deus Você tem tudo que é de aparelho eletrônico na sua casa? Graças a Deus nós temos Tem ferro de passar? Tem ferro de passar Tem tudo? Tem tudo Tem maquininha de lavar? Aliás, tudo passa O ferro passa A alva passa Só não é passageiro nessa vida O cobrador e o motorista Ha, 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 ha Tem que descontrair, né, Fernando? É verdade, é verdade Descontrair, mas o negócio é sério, gente Tem gente que não tem, né, Fernando? Aliás, por falar em gente que não tem Aqui não tem onde nós estamos Nós vamos fazer aí o gesto solidário pro... Para o Juan Pablo Do qual eu recebi um bilhete Um bilhetinho no meu show Dizendo que o menino Ele queria muito ganhar um trem E que ele estava doente Então o que preocupou o Braguinha Caçarola Ah, que peninha É o fato do menino estar doentinho Então a equipe de você ao show Resolveu, né Resolveu dar um paliativo Resolveu dar uma ajuda A esse menino nesse momento de dor Não é mesmo? É, lógico Com certeza, absoluta Mas além do trem, né Eu acho de suma importância A gente pedir pra alguém que tem em casa Você, de repente, tem um rádio Tem uma televisão encostada aí Não precisa ser uma televisão Sem era Uma televisão, né Eu acho que Pô, gente Hoje Uma família ficar sem televisão É coisa esquisita, né, Braguinha? É, estamos na era da informação Você que assiste a novela todos os dias Você que assiste a novela das 4, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10 Da meia-noite Você sabe como é importante uma televisão E aquele que não tem Pra nem Aquele que não consegue nem assistir o nosso noticiário Hein, Fernando Campos Aliás, eu tava falando com a Eu tava falando com a Com a mãe aqui E a mãe falou que tem dica E eles ficam olhando pra cara do outro Que não tem nada pra fazer É complicado o negócio, hein Complicado, Fernando Nem que seja um rádio, né Nem que seja um rádio Pra ela escutar Porque aqui não tem rádio Não tem televisão Não tem nada E as crianças nem brinquedo tem Pois é É, é uma lástima É uma lástima Que peninha Isso é o sofrimento alheio É a única coisa que faz tirar o sorriso do Braguinha É verdade Você já pensou, Braguinha? É muito triste Você pequenininho É muito triste Sem brinquedo Sem televisão Sem conhecer o que é as coisas que andam acontecendo Isso não tem motivo pra riso, não Pro papai e mamãe já ficam sem informação É verdade Pra as crianças fica sem aí, de repente Entretenimento Aquela brincadeira É, fica sem entretenimento É verdade É verdade, Fernando É E você que tá em casa nos assistindo neste momento Não deixe de vir conhecer essa família aqui na Rua 19 No Jardim da Fraternidade, número 82 Você que puder ajudar um pouquinho Muito, um pouco, mais ou menos Vem cá, vem cá Ajudar faz bem pro coração E o Papai do Céu agradece Vamos lá Entregar um presente? Vamos lá Beleza? Vamos lá Tranquilo? Tranquilo Você trouxe o presente? Trouxe o presente É mesmo? É Olha lá, olha lá Olha o presente chegando Olha o presente Vai lá, vai lá, vai lá E hoje, Rosiana Você é o show É E aí eu li um bilhetinho que você escreveu para mim O meu empresário André passou pra mim Minha produtora Elen Eles passaram pra mim E eu li E estava escrito que o seu filhão Ele estava dodói Porque ele estava esperando ganhar um trem Não tinha ganho ainda E ele vai pro hospital Se Deus quiser Ele iria pro hospital amanhã Porque a partir de hoje não vai mais Mas ele estava doente Estava tudo marcado Pra ir pro hospital amanhã Correto? É, porque ele estava com muita febre Muito pobre por causa de um trem E a minha situação não está podendo Não tenho como comprar esse trem pra ele Olha só Nós temos aqui Nós temos aqui um presentinho Um paliativo Alguma coisa Pra suprir essa necessidade No primeiro momento Espero que ele goste Vamos lá Vamos lá pra ele Produção Vamos ver que nós temos aqui Nós temos aqui um presente Agora cadê o Juan Pablo Que nome bonito Não sei não, hein Juan Pablo Vamos lá Juan Pablo Olha que o programa Você é o show Trouxe pra você Juan Pablo Olha lá Que legal Olha que lindão Meu amigão Aê Uma salva de palma Muito bem Juan Pablo Abre o presentão Juan Pablo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Juan Pablo Muito bem A produtora A nossa quinta produtora Está abrindo para ele Olha lá O trenzinho Uau Que legal É um trenzinho Que ele queria Mamãe É Agora é um trem Que o Juan Pablo Recebeu Olha só E além do trenzinho Ele está recebendo também Um lindo carro de boi É verdade Um lindo carro de boi Que é cortesia Que é Um oferecimento Do supermercado Da família Olha só Juan Pablo Agora você não precisa mais chorar Agora você não precisa mais Ficar com febre Né mamãe Porque ele ficou com febre E vomitando bastante Sim O palhaço Braguinha Fernando sabe dessas coisas É verdade É muito sério isso E se você não puder cumprir Não pode prometer nada para a criança Porque a criança Ela fica com fome Ela fica com vontade E quando Ela não ganha É normal a criança Ter esse tipo de problema Não é mesmo Fernando? É verdade Eu acho que Para a gente Realmente Prometer alguma coisa Você tem que cumprir Isso não é só para a criança Não Acho que é para tudo Mas para a criança Então piorou mais ainda Porque a criança Guarda aquilo A criança Necessita daquilo Quero ver Você não chorar Não olhar para trás Nem se arrepender Que legal Supermercado da família Que realizou esse sonho Esse desejo Do menino Juan Pablo Olha a carinha do Juan Pablo Já pegou o brinquedinho Já está com o trenzinho na mão Olha lá a sua câmera Olha que legal Eu pensei que todo mundo Fosse filho de papai noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu papai noel Não vem